Fala galera, como é que vocês estão? Leandro trazendo mais vídeo pra vocês. Seguinte rapaziada, nesse vídeo de hoje eu vou, galera, desmiolar o escapamento do nosso XRE, galera. Lembrando que eu não tô muito contente com o barulho que tá fazendo. Vou voltar a dar uma partida agora pra vocês verem, galera. Dá uma partida que não tá fazendo um barulho muito... Tá fazendo um barulho meio abafado. Então, vamos desmiolar pra ver como é que vai fazer. Ó, galera. Bom, rapaziada, não tá um barulho muito alto, né? Tá até alto o corte de giro. O que você achou que tá muito alto ou não? Pior que ninguém achou que a gente, né? Mas enfim, galera. Vamos lá. Eu vou desmiolar usando duas coisas, galera. Vou usar uma marreta, ó. Uma marreta aqui, ó. Vai quebrar a moto. E também esse aqui, galera. Que eu vou desmiolar os gradinhos que tem aqui dentro, ó. Tira aí, mostra pra rapaziada. Aqui dentro, galera, tá cheio de gradinho. Aí, rapaziada, aí dentro, tá vendo? Tá pura gradinha que deixa o sol muito abafado. Então é por isso, galera, que nesse vídeo a gente vai desabafar isso aí. Vamos quebrar pra ver o que vai acontecer. Eu corro o risco de perder esse escapamento. Acho nunca o risco que eu posso correr, né, Gui? O que você acha? Você acha que eu nunca o risco que eu posso correr? É, mas ainda bem que tem o original, né? Vamos ver, ainda bem que tem o original, galera. Vamos ver. Vou usar esse aqui, ó. Opa. Ó, já fiz um furinho, mostra aí. Já fiz um furinho, galera. Fura mais pra baixo agora. Fiz um furinho. Agora eu vou fazer mais um furo. Vamos ver como é que eu vou fazer, galera. Lembrando que é só uma gradinha, né? Esse aqui é uma gradinha muito fácil, mano. De quebrar, né? Olha lá. Fiz outro furinho, mostra aí, rapaziada. Dois furos, já. Olha lá, dois furos. Lembrando, galera, que eu não recomendo vocês a fazer isso, viu? Eu tô fazendo isso porque eu já tô enjoado desse escapamento aqui. Então eu tô até com vontade de comprar outro, eu tô de pôr o original. Então por isso que eu tô fazendo isso. Se não, eu não faria isso, viu? Então eu não recomendo vocês a fazer isso. Eu vou fazer um aqui agora. Um bem aqui no canto aqui agora. Vamos ver. Vou fazer mais um furinho. Olha lá. Fiz mais um furo, mostra aí. Três. Vou fazer quatro furos. Vai que tá me segurando pra te furar. Vou fazer mais um furinho bem aqui, ó. Tomara que não dê B1, mas eu tô até vendo. Fica o meu furo muito alto. Eita, tá difícil. Nossa, tá quase tudo indo pra dentro. Bom, vou furar só isso aqui que tá quase. Olha lá, mostra lá aqui. O negócio tá querendo ir pra dentro, galera. Então eu não vou furar mais não. Eu acho que eu cheguei no limite em ter furado três furos. Porque tá querendo ir pra dentro aquela bolinha. Querendo ir pra dentro? Então eu acho que só isso aqui vai resolver, eu acho. Vamos ver como é que vai ficar o barulho. Pode ser que fique mais alto, mais fraco. É, rapaziada, eu acho que não melhorou absolutamente nada, eu acho, hein. Eu acho que deveria arrancar tudo essa bolinha aqui, mano. Vamos fazer mais um furinho? Fica com certeza. E aí, Guido, eu vou fazer mais uma ou não? Vai até derrubar pra dentro o negócio. E depois? Nossa, olha lá, mano, o bagulho agora. Agora acabou com tudo. Agora liga, vamos ver se o bagulho vai mudar ou não. Vamos ver se vai mudar. Ó, arranquei metade dele, galera. Não dá pra tirar mais, porque se essa peça ir pra dentro, é capaz de ficar parada aqui nesse cantinho aqui. Então eu não vou arriscar muito. Pessoal, chupar pra dentro do motor? Aí acabou com tudo, mano. Ficou um pouquinho mais alto. Aí, apontado. Ficou mais alto assim, ó. Olha que a galera ficou mais alta. Ó, galera, ficou mais alto só em acerando ela. Em baixa, não ficou tão alto, galera. Poxa, ficou até bom já. Deu pra dar uma resolvidinha. Mas futuramente, talvez eu possa mexer esse escapamento aqui, ó. Comprar outro, porque eu não curti muito não esses escapas, hein. O que você acha aqui? Ficou mais alto, mais fraco? Acelerando, parece que ficou mais alto. Aí, ó. Ah, não. Vai dar o cinto. Ah, pega. Ficou muito alto, galera. Acelerando, ficou mais alto. Mano, ficou muito mais alto, galera. A nossa teoria deu certo, hein. E se eu arrancar tudo, Gui? O que você acha? Mas se eu arrancar tudo, não vai cair pra dentro? É, então. É duro se eu arrancar pra dentro, porque eu já arranquei metade dele, mano. É, galera. Eu acho que eu não vou mexer mais nisso, porque eu corro isso de cair pra dentro, mano. Se eu engolir pra dentro, nem sei como é que vai pra tirar, mano. Mas acho que não passa aqui, né, Gui? Se cair pra dentro, né? Não, mas vai ficar chacoalhando aí dentro, mano. Vai ficar barulhinho. Não vai pra tirar o banho daqui de dentro. Mas já é. Nunca mais na vida tira. Enfim, galera. Eu acho que vou jogar mais uma vez, só pra mostrar pra vocês. A gente ficou maravilhinho. Não vou jogar até, ó. Não vou cortar muito aqui, galera. Porque aqui em volta tem uma casa. Mostra aqui. Aqui tem uma casa e o teu povo jogando bola lá. Jogando bola. Então, tipo assim, vai com o pessoal da casa aqui, não gosta que eu acelere assim, né? Porque eu não achei outro lugar pra fazer esse vídeo, né? Esse lugar aqui é mais perto de casa também. Então eu resolvi vir aqui mesmo pra fazer esse vídeo, né? Ela tá virando o Goku agora, mano? Tá carregando aqui? É o seguinte, rapazada. Esse vídeo só foi literalmente desmiolando o escapamento pra gente ver o que ia acontecer, né? Eu já vi que o resultado ficou um pouquinho ideal, né? Eu curti demais o resultado, né? Não ficou nem muito alto, nem muito baixo. Em baixa rotação ficou um barulho da hora, hein? Em alta já ficou um barulho mais nervoso. Aquele barulho mais agudo. Porque tava muito abafado. Vocês viram aí? Tava um ronco um pouco abafado, né? Agora ficou do jeito que nós gostamos. Mas aí, mano. Futuramente eu vou mexer mais nesse escapamento. Eu quero que vocês comentem o que eu devo fazer com esse escapamento, mano. Eu tive uma ideia muito boa. Pegar o furo dele, galera. E meter o furo assim, ó. Meter o furo. Se vocês quiserem, eu trago esse vídeo pro canal ainda. Metendo o furo nele. Furando o fortunão, galera. Furando. É isso aí. E, ó, galera. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o upgrade que eu vou fazer na nossa moto. Vocês vão ver. Já comprei uma peça muito top pra pôr na moto. E comentem aí o que vocês querem que eu traga nela. Vocês querem ver ela no canal. Comenta qualquer tipo de coisa. Tamo junto no próximo vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fique com Deus.